A gente fala agora sobre saúde, porque o sarampo, gente, tem voltado a preocupar o Brasil. Casos recentes no país e no mundo também têm acendido um alerta e as autoridades de saúde. No Brasil, a cobertura vacinal tem crescido aos poucos, após uma baixa, após o início da pandemia. O repórter Emerson Willi foi buscar informações de como está a situação do sarampo aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar, Emerson? O que é o sarampo? O sarampo é uma doença viral altamente infecciosa. Se o indivíduo não estiver vacinado, a gente chama ele de suscetível. E uma vez tendo contato com o vírus, é 100% de chance dele vir adquirir a doença. Então, ela é uma doença viral que vai causar, além de febre, coriza, conjuntivite, ela pode causar os exantemas, que são as manchas avermelhadas no corpo. E ele é altamente infeccioso. Se tiver contato com uma pessoa suscetível, vai passar sim. E os indivíduos acometidos pela doença podem, né, tanto virar óbito, como pode ter sequelas contra a doença, como por exemplo a surdez. Então, é uma doença que não deve ser subestimada. E contra essa doença existe, sim, a vacinação. Então, é a nossa única e mais eficaz arma, né, contra a doença e a vacinação. Está aqui, aqui recentemente, no Brasil e em países vizinhos, onde já tivemos casos confirmados e até evoluções para a morte, né? Você pode falar um pouquinho pra gente desses três casos recentes? Nós tivemos aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, um caso importado. O que quer dizer um caso importado? Uma criança já veio do exterior portando esse vírus. Então, ele já veio sem sintomas. Ele começou a desenvolver os sintomas aqui no Brasil, lá no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele já veio contaminando. Por onde ele passou, na questão da ponte aérea, em todo o trajeto que ele fez, ele já veio aí disseminando o vírus do sarampo. O que é realmente uma preocupação sanitária muito grande. Teve também o caso da Bolívia e também o caso da Argentina, onde a criança veio a óbito. Sempre crianças não vacinadas. Uma vez vacinada, a vacina do sarampo é uma das mais eficazes que existe no calendário vacinal de imunização. É mais de 99% de proteção, pelo menos com uma dose da vacina. O nosso esquema vacinal aqui no Brasil são com duas doses. A primeira dose, no momento, com um ano de vida e a segunda dose, aos quatro anos. Três Lagoas, corre o risco de reaparecimento dessa doença? Como que está a cobertura vacinal contra o sarampo aqui no município? Sim, nós temos a fronteira seca com a Bolívia. Isso é realmente preocupante. É uma questão comercial também que nós temos com a Bolívia. Então, pessoas circulam ali o tempo todo. Então, para isso, nós temos que manter as nossas coberturas. Quando a gente pega o histórico do município de Três Lagoas, nos últimos quatro anos, até 2020, nós estávamos ali com uma cobertura de 98%. Em 2021, por conta da pandemia, todas as coberturas vacinais caíram. Fomos para 80%. Então, a gente vem seguindo gradativamente. Em 2023, conseguimos 111% das nossas crianças de um ano de idade. E agora, em 2024, até o mês atual, nós estamos com uma cobertura de 157%. Então, a gente está ok. Então, se depender das nossas crianças, até um ano, a gente não tem a reintrodução do vírus. Porém, a gente tem que se atentar também aos jovens. Por quê? São duas vacinas, são duas doses. Uma com um ano, uma com quatro anos. A cobertura com a segunda dose já é bem menor. E o indivíduo adulto até menor de 30 anos tem que ter pelo menos uma dose da vacina. 30 anos acima, ou melhor, duas doses. 30 anos acima, pelo menos uma. Então, a gente tem que atentar também à questão vacinal do adulto. Porque o adulto acaba circulando mais do que as crianças. Mas, se depender das nossas crianças, nós estamos, sim, com mais de 100% de cobertura. Então, por enquanto, não tivemos casos de estarampo no município. Em 2023, não tivemos casos confirmados. Em 2024, até agora, não. Então, a gente pede aí toda a atenção das famílias para que levem, sim, suas crianças menores, né, de um ano para vacinar a vacina de rotina. E, com um ano, se vacinar com a vacina tripseviral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubela. Certo, Humberto. Muito obrigado pelas informações, mais uma vez. Então, a vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente pelo SUS em todas as unidades básicas de saúde aqui de Três Lagos. Mais informações sobre essa doença, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.